Galera, a gente falou pra vocês que só faltava 580 km Me enganei A gente tá voltando de novo, né, pra Rio Galegos Na Kombi simplesmente não vai mais uma vez Bom dia Bom dia, galerinha Saindo cedo mais um dia Agora a gente tá muito, muito perto do fim do mundo É isso aí, faltam 580 km pra gente chegar Um pezinho no fim do mundo E hoje o dia vai ser corrido o dia inteiro na estrada Porque hoje a nossa travessia pro Chile e depois pra Argentina de novo Então bora lá Galera, estávamos indo, mas estamos voltando A Kombi não tá tendo força na quarta marcha Ela tá falhando bastante e a gente não sabe o que é É, daí como não tem área onde a gente tava na BR Estamos voltando até algum lugar que pega sinal Pra gente conversar com o Alberto ou o Graxá Pra ver o que pode estar acontecendo Galera, a gente falou pra vocês que só faltava 580 km Me enganei A gente tá voltando de novo, né? Pra Rio Galegos A Kombi simplesmente não vai mais uma vez E a gente tem o contato com o mecânico de Kombi aqui na cidade Então a gente tá indo até lá pra ver o que ele fala pra nós É, na verdade assim, a gente fez alguns testes A Anne ligou pro Graxá ali, o mecânico de Curitiba Ele falou com o Alberto E a gente tá voltando aqui porque fizemos teste de vela Enfim, ela na quarta marcha primeiramente começou a cortar a aceleração E agora por último já não tava ligando E agora todas as marchas já não desenvolvem Enfim, não sabemos Gente, a Anne tá conversando com o senhor ali Porque o GPS trouxe o nosso em um mecânico Que tá escrito DPEPE Mas não é o mesmo Que o Shura Stay passou pra nós É que a Anne foi conversar, agora vai levar a nós, né Anne? É, eu pedi pra ele passar um ponto de referência Pelo GPS Ele disse Ah, não sei mexer nessas coisas Aí eu disse que eu não tava entendendo Porque é longe daqui Quebra ali Três esquinas pra frente Passa uma estação de serviço E disse que a gente ia se perder Aí ele disse que ia levar a nós Então ele tá indo com a caminhonete aqui na frente E nós vamos seguir ele E aí tá mecânico ali Porque o senhorzinho parou do seu lado E tem uma Kombi lá de cá A Anne vai lá ver Mas aparentemente está fechada Ó, a Anne tá vindo Mas parece que tá fechado Gente, olha só A Kombi tá aqui, tá fechado Mas eu perguntei aqui do lado Tem uma carniceria E eles falaram que ele abre meio-dia E esperamos que não seja nada Então, gente, aquele mecânico de lá tá fechado Não atende só na sexta-feira E vai demorar muito E aí aqui tem uma mecânica Aqui do lado do poço A gente veio aqui Porque a gente precisa testar as velas Agora ele vai dar uma olhada ali pra nós Ver se tem algum problema Porque aqui eles tem a chave pra tirar a vela O nosso problema, na verdade É porque o Graxá pediu pra fazer vários teses Então o primeiro é a vela O segundo são os cabos de ignição O terceiro é o carburador E o quarto é a regulagem de válvula E aí os dois primeiros são mais tranquilos Mas o restante teria que ser realmente Um mecânico de Kombi Aí como o único mecânico que tem aqui no Insta E complica um pouco a situação Ele tá... Seja lá né Olha só Essa aqui é a vela Ele tá trocando Esperamos que seja isso o problema Dando alguns testes ali Ele trocou a vela pra nós E aí ele pediu pra eu ligar pra ver se tá dando... É... Ligar lá agora pra ele ver aqui Viemos testar a Kombi Mas aparentemente tá indo tudo bem É... Eu quero acelerar e pegar até a quarta Porque era a quarta que começou a falhar Mas parece-me que... Tomara Deus que seja isso Aquelas com trauma de mecânico Sério A gente ficou com a mecânica Até as duas horas ali praticamente E eles avisaram só depois nós Que isso aí abriu na sexta-feira E nós lá esperando na frente Mas tomara que seja isso Tomara Deus Tem bastante vento Mas aparentemente ela tá puxando bem Pessoal agora a gente vem Outro mecânico de Kombi aqui Texel Alberto indicou pra nós Pra ele dar uma olhada Porque que as velas estão ficando assim Tirar a vela ali agora A vela que a gente colocou hoje mesmo Pra ver como que tá E eu acho que ele vai dar uma olhada Em todas as velas pra ver Sério ele parece até brincadeira né É... Pra nós na mecânica de novo Sério gente Eu gostei que a gente ia rodar Olha uns 20 mil km aí Sem precisar se incomodar Mas... Talvez faz parte da aventura Acabou de tirar a segunda vela E a segunda vela também tá aquela Como se fosse uma crosta né É... Uma borra assim Um tipo de café É... Vamos ver a terceira como é que vai estar Sem rastro de... Ah... Se estão limpias Estão limpias Estão limpias As 3D... Estão limpias Seria... 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 Adriano vai tirar as tapas de cilindro ali Pra... Fazer a regulagem de válvula pra nós Então gente Então gente Aqui eu vou até postar pra vocês uma foto de como... Como tava a outra Olha só Essas aqui Deixa eu deixar aqui Ainda bem que estão boas Então estão as 4 velas e essa que a gente trocou agora Com a carinha Aí ele... Deixa eu ver se tá aberto aqui pra mostrar pra vocês A recomendação que ele já passou aqui pra nós é a questão aqui ó da tampa do... Do distribuidor É... Porque ele falou que já tá meio ruinzinho aqui o carvão que vai aqui dentro Então isso aqui vai começar a dar problema Então o certo é a gente trocar isso aqui O senhor aqui tava nos mostrando a diferença do pneu com o carro O pneu com as clavas Que é pra neve E é bem interessante Porque ele falou que cada vez que o pneu Ele tem esse contato com o gelo Ele salta tipo pra fora assim Essas clavas Então é o que faz com que ele grude no chão E são as duas rodas traseiras E a parte da corrente também Mas pelo que ele falou pra nós No Chile não estão aceitando a corrente Somente o pneu Olha só galera Como que fica o pneu com a corrente Aqui falta ajustar um pouco Mas deve sentir bastante trepidação quando roda Ele fez ali então a regulagem de válvula pra nós Ele falou que realmente elas estavam muito justas E o que ele falou pra nós Que seria o ideal fazer com a Kombi fria Porém a gente quer chegar logo lá no Ushuaia Então o que ele falou que seria na volta o ideal A gente vir ficar um dia E no dia seguinte fazer a regulagem E aí ele vai regular ali pra nós Só pra que a gente também não tenha problemas Fechando ali aquela parte do nosso Nossa tampa do distribuidor A parte do carvão Da partida lá Agora ele já trocou também a tampa do distribuidor Aqui pra nós Opa Olha só gente Agora já da pra ouvir que tá bem suave Provavelmente as álvulas realmente Estão bem A gente já rodou praticamente 3 mil quilômetros de Bahia Blanca Então realmente estava na hora a gente fazer essa regulagem aí Outra coisa que a gente vai fazer também É trocar aqui o filtro de combustível Olha só galera Agora ele trocou aqui a bomba de combustível Que a gente não tinha trocado já há um tempão E olha aqui ó Uma reserva A cada 3 mil quilômetros é pra gente trocar Segundo ele A nafta, a gasolina por aqui não é muito boa né? Não é muito boa Sim, então recomenda trocar Gostaríamos de agradecer o Mariano aí Que meu, regulou e fez com muito carinho a nossa Kombi Graças por tudo Galera, hoje foi um dia incrível Logo a gente vai contar pra vocês o que aconteceu É, mas agora a gente veio comer um sushi aqui na cidade de Rio de Janeiro Na verdade comemorar Porque vocês sabem que a comida mais, que a Lenny mais gosta Então é sushi Viu vim acompanhar né? Um brinde Um brinde Um brinde é o universo que nos dá tudo o que a gente precisa Um brinde E aí? Que delícia! Maravilhoso! Muito bom! Gente, acabamos de perguntar aqui pra moça o que foi exatamente esse prato que a gente comeu Que foi muito bom Primeiramente, ele vem realmente um chamarão empanado maravilhoso Ele tem uma bolinha de queijo Mas tem algo que a gente não falou pra vocês que a gente ficou surpreso Que é a Anny É uma abertura da estação e a gente perguntou o que era E eles falaram pra nós que é pimentão Nossa, eu comi tudo e eu nem percebi que era pimentão Jamais nós diríamos Até falei pra Anny, né Anny? É E eu achei que era aquele peixinho que a gente tem no Brasil que é empanado Sério, mas foi muito bom Bom tá Anny? Bora! Que tá frio! Vamos pro poço, vamos dormir porque amanhã tem Ushuaia! Galera, a gente queria compartilhar com vocês De manhã a gente fez um vídeo falando o quão tristes e chateadas que a gente estava com a situação aí Mas quando a gente chegou lá no Marciano e ele começou a mexer na Kombi A gente teve uma surpresa que vocês não tem noção É, a primeira que não foi nada de grave A gente só regulou ali as válvulas e ele também trocou o filtro de combustível Que há muito tempo a gente não tinha trocado Mas a notícia boa na verdade foi na hora que a gente perguntou pra ele quanto custava o trabalho É, e... Sério, vocês não tem noção o que foi pra nós isso Ele falar que não, que jamais ele não ia cobrar nada Porque ele não teve só um custo financeiro Ele acabou dando pra nós, né? Dois filtros de combustível ali pra gente trocar Ele trocou a tampa do distribuidor e regulou as válvulas Então, poxa, foi um valor financeiro Foi um valor do tempo dele É, e ele falou que ele pretende viajar, então ele não iria cobrar nada Porque ele espera que o universo também presenteie ele com pessoas boas Então, o mínimo que ele podia fazer é não cobrar da nossa parte E um dia esperar que existam pessoas boas no caminho dele também É, a gente desejou muitas energias boas a ele Esperamos que vocês também desejem Esperamos o dobro, o triplo pra ele Porque é muito difícil encontrar pessoas assim Mas eu sempre digo pra Anne A estrada nos dá o que a gente precisa E, sério, foi incrível Foi... sensacional esse nosso dia aí É isso aí, galera Música Música Música